Oi gente, tudo bem? Tô voltando junto com o Everton, a gente vai começar a fazer o vídeo, vou ajudar ele, tá? Então hoje, agora eu vou mostrar um pouquinho o que eu vou fazer hoje, agora eu vou na psicóloga e na nutricionista. Eu vou começar a fazer com vocês todo o meu acompanhamento que eu vou ter para o emagrecimento. Agora eu vou na nutricionista, vou ver o que ela vai falar e aí depois eu volto aqui para falar para vocês qual vai ser os planos, tá? Um beijão. Oi gente, voltei, cheguei há pouco em casa, botei umas roupas na cerca. E agora eu tô sentada aqui olhando um filmezinho que tá dando na Globo, fui na psicóloga, gostei bastante, foi bem bom. Fui na nutricionista também, bem legal nutricionista. Tô acima do meu peso, então semana que vem ela vai fazer agora nessa semana um plano alimentar, né? Com uma rotina para mim, porque eu tava bem desregrada por causa dos meus horários no hospital. Fico muito tempo sem me alimentar e como eu tô com... mais ansiosa nos últimos dias, eu acabo descontinuando tudo na comida, né? E aí acabo comendo o que não é para comer, só besteira. Então eu resolvi procurar a psicóloga e a nutricionista, né? Porque são mais de saúde mesmo, até para não desenvolver diabetes, colesterol alto, triglicerídeo, né? Então eu procurei hoje e fui lá. Bem bom, aí semana que vem eu vou estar com o meu plano alimentar, vou ver o que ela vai colocar para mim. E aí eu vou mostrando para vocês como que vai ser essa minha rotina agora de emagrecimento, né? Ela me orientou a tomar bastante água, que eu não tomo muita, né? Então eu me dei um tema de casa que é até semana que vem tomar bastante água para desinflamar um pouco. Que as toxinas, né? Dos alimentos acabam intoxicando o corpo da gente. E ela disse também que a tendência quando a gente fica ansioso é optar por alimentos mais ricos em farinha, carboidrato, né? E doce. Que daí o pico de glicose vai lá em cima, né gente? E aí, estamos aí então na expectativa para a semana que vem para ver esse plano alimentar aí. Que não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, que nem ela disse, né? E o meu é regrar, se Deus quiser eu vou chegar no meu objetivo. E a gente vai começar então a fazer vídeos novamente. Eu vou ajudar o Everton. A gente vai trazer receitas, o nosso dia a dia, tá? Às vezes vai ser vídeos mais longos, outras vezes mais curto. Mas a gente vai tentar voltar novamente ativa, tá? Gente, podem ficar contentes aí. A ideia da gente é não sumir mais, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Ai, um feliz dia da mulher atrasada para todas vocês, mulheres. Até.